Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa lição de número 5, nosso tema é a identidade do Espírito Santo. Nessa lição nós vamos ver que o Espírito Santo é muito atuante na nossa vida, meus irmãos. O Espírito Santo tem atuado de uma forma extraordinária para nos abençoar poderosamente. Ele é da mesma substância do Pai, do Filho. Nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. O nosso textuário. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus irmãos, nós vemos que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a criação de Deus, mas no Antigo Testamento nós não vemos uma atuação, vamos dizer assim, com tanta intimidade que o Espírito Santo tinha como homem, como nós vemos hoje. Hoje o Espírito Santo tem intimidade com o homem. E nós vemos que através de Jesus. Verdade e prática. Quem é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Senhor e vivificador. Que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Então, quem fala por meio dos profetas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo usando os profetas. E nós vemos que através do Espírito Santo, os profetas têm autoridade de falar acerca do reino de Deus. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo era atuante no Antigo Testamento e também atuante do Novo. Claro, no Novo, nós vemos que o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Ele é que nos consola. Ele é que nos ajuda. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 14, do versículo 15 ao 18, e o versículo 26, diz assim. Se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele voltará a outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nenhum conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Então, quem nos ensina, quem faz com que nós venhamos ter, vamos dizer assim, mais intimidade com Deus, é o Espírito Santo, através de Jesus. Jesus morreu na cruz, e o presente de Jesus é o Espírito Santo para a nossa vida, para nos consolar, para nos ajudar, para nos instruir, para nos exortar. É Ele, meus irmãos, que fala conosco, quando nós estamos errados, nós estamos pecados, claro, em conformidade com a Palavra. E nós vemos, meus irmãos, que quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, quem fala conosco, já de imediato, e mostra para nós, é o Espírito Santo. É a nossa introdução. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua combinstanciabilidade com o Pai e o Filho como terceira pessoa da Trindade em suas obras, no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Conselho de Nicea. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. A nossa lição vai dizer que antes dos apóstolos, na época dos apóstolos, eles acreditavam mais no Espírito Santo do que 200 anos depois, aproximadamente. Então, por isso que teve o Conselho de Nicea, para definir algumas coisas, alguns livros, e também para definir qual seria a doutrina da Igreja. E nós vemos aqui o Espírito Santo, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da Igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele se revela a nós, ele se revela a nossa vida. É ele que fala conosco, vamos dizer assim, quando nós fazemos algo que nós desagradamos a Deus. Por isso que depois nós vamos ver que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele provém de Deus. E nós vemos aqui que é o próprio Deus, é os três que são um. E aqui, no dois, o esquecimento, a abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo no que diz respeito a sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia. Olha, vejam, em toda a Bíblia, desde o Gênesis na criação. O Espírito se movia sobre a face das águas. E nós vemos aqui em Apocalipse, que também vai falar acerca do Espírito Santo. Aqui, tem uma parte aqui. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída e várias tentativas resultaram também em heresias. Então nós vemos aqui, só para resumir, que várias situações aconteceram para que não viessem a acreditar, viessem a desqualificar o Espírito Santo. Assim como nós vemos que até hoje eles desqualificam acerca de Jesus. Então eu queria desqualificar acerca da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Ele não é uma força, vamos dizer assim, superior. Não, ele é uma pessoa. Ele é superior a nós, claro. Mas ele é uma pessoa, meus irmãos, que habita em nós. Ele que nos consola. E aqui no 3, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento, comparando com a literatura patrística dos séculos 2 e 3, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período. É aquilo que nós estávamos falando. Reconheciam mais a atuação do Espírito Santo, os apóstolos, do que os pais da igreja. Porque parece que o tempo foi passando, o pessoal foi se esquecendo, foi modificando algumas coisas na doutrina bíblica, para poder diminuir a atuação do Espírito Santo. Para poder colocar como uma força positiva, esse tipo de coisa. Porém, ele é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, ele se entristece. E nós vemos aqui que ele, ele é quem age na nossa vida. Então, ele não é uma força, vamos dizer assim, desconhecida. Não, ele é Deus e ele atua no meio de nós. Mas ele é Deus, nosso irmão, ele é da Santíssima Trindade. Os três são um. Então, logo, o Espírito Santo também é Deus, porque ele é uniciente, unipresente, unipotente. E nós, meus irmãos, temos que entender essa posição do Espírito Santo no reino de Deus. Porque eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos que os três são um. Então, nós vemos aqui que os pais da igreja se difundiram, entraram em algumas questões ali. Mas nós vemos que entraram numa conclusão. Até Atanásio aqui vai falar de Atanásio, um dos grandes capadossos, um dos pais da igreja. Nós vemos que até teve muitas discussões para saber o que era o Espírito Santo. Porque algumas coisas parecem que, ao invés de evoluir, ao invés de melhorar, pioram. Então, aqui foi uma dessas. Mas nós vemos que, com muita sabedoria, eles acataram acerca daquilo que foi designado a eles, com muita sabedoria. E aí, colocaram em prática que o Espírito Santo faz parte da doutrina e ele é da Santíssima Trindade. O 2, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. A divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito. Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Então, aqui vai dar alguns exemplos. Vamos ver até aqui a respeito de Aranias e Safira. Que acharam que poderia enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apresente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem como esconder nada do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Porém, é uma pessoa que está em todos os lugares, nos ajudando, nos direcionando acerca do reino de Deus. Porém, meus irmãos, alguns acham que o Espírito Santo não tem uma atuação plena como nós. Como a nossa doutrina defende. Então, hoje, tenha certeza, a atuação plena do Espírito Santo acontece todos os dias, desde o dia da criação. É que no Antigo Testamento, nós vemos a atuação, vamos dizer assim, que eram isoladas, assim nós podemos colocar. Porém, hoje, nós vemos que nós temos continuamente o Espírito Santo. Quando Jesus, naquele momento ali, assoprou. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou. Então, quem fala conosco, quem nos ajuda, é o Espírito Santo. Jesus, Deus e o Espírito Santo. Ele atua em nossa vida. Ele atua em nosso favor. Ele atua para nos ajudar. É bênção para nós. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio de ousadia. Ser cheio de autoridade. Quem dá isso? O Espírito Santo. Adivinar a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstanciabilidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento. Em relação ao Pai, o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É igualmente chamado de Espírito de Deus e de o Espírito que provém de Deus. Consonente ao Filho, Ele é chamado por Jesus do Outro Consolador. Então nós vemos que Jesus vai falar que Outro Consolador, o Espírito Santo da Verdade, que nós vamos ver que Ele atua agora no meio de nós. Então Jesus, através de Jesus, o Espírito Santo veio nos ajudar, nos auxiliar e abençoar as nossas vidas. Obras Divinas A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dEle com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo, meus irmãos, com uma liberdade muito grande. Porém, quem muitas vezes diminui essa atuação do Espírito Santo somos nós mesmos. É por isso que nós temos que orar, buscar a Deus, falar com Deus, nos dedicar mais, a conhecer mais a Deus, porque quem vai nos revelar, quem vai nos instruir é o Espírito Santo. As obras Divinas. As obras Divinas nós já vemos. Eu queria ler uma partezinha aqui. Assim o credo de Niceno, Constantinopolitano, nos declara, e no Espírito Santo, o Senhor, o Senhor e Vificador, o que procede do Pai e do Filho, e o que? Juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. O que falou por meio dos profetas, confirmação bíblica, dessa verdade, é abundante. Então nós, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo atuando em nosso meio. Até como nós veremos aqui, o Conselhos, porém, uma confirmação bíblica, é abundante. Então nós vemos que a presença de um Espírito Santo em nosso meio, é abundante, é gostoso, meus irmãos, quando nós estamos orando, quando nós sentimos alegria, a paz, que quem nos concede, é o Espírito Santo de Deus que nos concede. Só Ele que pode nos conceder. E nós vemos aqui, na parte 3, aqui no tópico 3, os atributos da divindade, alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos nossos atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido à exiguidade do espaço. O Espírito é onipotente, Ele é igual a Deus. A fonte de poder e de milagres, Ele é onipresente, está em todos os lugares, ao mesmo tempo, no universo. Ele é onisciente, pois conhece todas as coisas, desde as profundezas de Deus. Ele é Deus, meus irmãos. Ele estava com Deus na criação. Nós falamos Ele é Deus, porque os três são um. Então nós vemos aqui, que toda a criação, o Espírito Santo estava lá, Jesus estava lá. Nós vemos que a Bíblia não fala, acerca da criação, como se Deus criou o Espírito Santo, se não criou. Mas nós sabemos, pela fé, que Ele esteve em toda a criação. É o que nós precisamos saber é isso, que Ele esteve em toda a criação. Ele participou de toda a criação. Então nós percebemos que, além de Ele ter participado de toda a criação, Ele atua em nosso meio. Ele nos ajuda, Ele nos continua, nos abençoando. Alguns atributos comunicáveis. A santidade de Deus, é o atributo mais solenizado nas Escrituras. O termo santo é aplicado ao Espírito, como consequência direta de sua natureza, e não como resultado de uma fonte externa. Então nós vemos que, nós temos que entrar em contato com o Espírito Santo. Para quê? Para que essa comunicação aqui, possa ser direta com Ele. Nós temos essa possibilidade quando nós obramos nossos joelhos e nos colocamos diante de Deus e abrimos nosso coração. Quem vem nos consolar é o Espírito Santo. Então nós sabemos, mas Ele é uniciente, vocês já sabem todas as coisas. Por que eu preciso dizer? Nós precisamos dizer, porque Deus, o Todo-Poderoso, precisa saber aquilo que nós estamos sentindo, qual é o nosso desejo de mudança. E aqui, o Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho também o nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que no batismo, o Espírito Santo está atuante. Ele está atuante porque diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Ele está atuante na nossa vida. Então nós vemos, aqui, que Ele faz parte da Trindade. Essa palavra Trindade não é bíblica, nós sabemos, mas nós sabemos, meus irmãos, que os três são um Pai, Filho e Espírito Santo. Que são os três, são um. Então nós percebemos que o Senhor aqui mostra que Ele fala conosco em que sentido? Ele é não apenas o objeto da nossa fé, mas também da nossa oração e adoração. Então nós vemos, meus irmãos, que nem a nossa fé, a nossa louvor, a nossa adoração diante de Deus faz muita diferença. depende de qual entrega que nós damos para tudo isso. Depende de qual finalidade nós colocamos o nosso coração em cima daquilo que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. o nosso tópico 4. Personalidade do Espírito Santo. As faculdades da personalidade. Amém? A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como o intelecto, pois ele é, pois ele penetra todas as coisas. Inteligência, ele tem emoção, sensibilidade e também possui vontade. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade. Então nós falamos já acerca de entristecer o Espírito Santo. Nós vemos que o pior pecado que Jesus falou, que Jesus falou que não tinha perdão, era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja que dizer acerca do Espírito Santo pode se tornar, meus irmãos, muito prejudicial para a nossa vida. Pode nos prejudicar de uma forma terrível. E Deus, o Todo-Poderoso, fala conosco. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Nós vamos ver a reação do Espírito Santo, as reações. Outra prova de personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Olha o que ele vai dizer. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Aranias mentiu ao Espírito Santo. Estevão disse que os judeus sempre resistiriam ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. E os fariseus que blasfemaram contra o Espírito Santo, os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Então nós vamos ver como é atuante a presença do Espírito Santo em nosso meio. Como que é atuante essa presença tão gloriosa e tão sublime ao qual o Senhor Jesus nos concedeu que ele estivesse conosco aqui continuamente até a consumação dos séculos. Alguém vai dizer que quando a igreja for arrebatada Deus vai levar ao Espírito Santo e não haverá mais inspiração na palavra. Quem nos inspira, meus irmãos, a ler a palavra, a pregar, quem prega, quem ensina, aqui como nós estamos falando hoje, quem nos inspira é o Espírito Santo, é ele que nos inspira. Porque aqui é tanta coisa que o homem tropeça nas palavras se você vai dizer mas, nossa, então quer dizer que os estudados eles têm o Espírito Santo por isso que fala tão bem não. A inspiração aqui é uma inspiração divina ao qual quando nós falamos meus irmãos, o impacto que as pessoas sentem é maior do que o mero discurso e a nossa conclusão. A frase que se revela é o Espírito Santo como terceira pessoa da trindade se deve a falta do seu nome aparecer depois do pai e do filho na fórmula batismal. Não se trata pois de hierarquia intranitrariana porque o pai e o filho e o Espírito Santo são um só, Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, Deus, ele, subsiste, a trindade subsiste em três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é atuante, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo foi enviado por Deus, o Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é quem nos ajuda, quem nos direciona, quem nos abençoa, quem está conosco todos os dias, é o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos consola em minhas dificuldades, é o Espírito Santo que nos dá muitas das vezes, nos ajuda a interpretar a Bíblia, nos ajuda a conhecer mais de Deus, nos ajuda a conhecer mais acerca de Deus, nos ajuda a sentir a presença de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo, então ele é atuante em nosso meio, ele é atuante na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, ele atua a favor do povo de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, eu estou meio gripado, por isso que minha voz está diferente, porém os irmãos ore por nós, que Deus abençoe os irmãos, fique na paz, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.